Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones galera Estamos aqui com o vídeo do lançamento do jogo Zombie O que é isso galera, só para quem não está ligado Zombie é o Zombie U, foi um jogo que era exclusivo do U, foi feito pela Ubisoft Se eu não me engano foi no lançamento do U E era um jogo de sobrevivência num apoclipo zumbi, onde você usava o Gamepad do U E agora bastante tempo depois, acho que mais dois anos depois, eles lançaram para todas as plataformas PC, Xbox One e Playstation 4 A Ubisoft me deu a versão desse jogo, tá certo? Essa versão que eu estou jogando do PC, foi pela Ubisoft, eles me deram esse jogo E eu vou, era o código do Uplay, ainda tem Uplay no meu computador agora E eu estou jogando isso por ele, então se bugar e crachar já sabe Mas brincadeiras à parte, o jogo está bem barato, está 40 reais, certo? É, na, para quem gostar, é claro, vocês podem jogar aí, não é mais exclusivo do Wii U Esse jogo, eu nunca joguei, vou jogar pela primeira vez agora Mas na época que saiu não teve grandes, ninguém falou, ah meu Deus, jogo maravilhoso Não, tipo, ah, é legal Vamos então ver qual é esse jogo Campanha, vamos começar Modo normal, tem modo normal, novo sobrevivente Modo normal, você joga com um novo sobrevivente e cada vez que seu personagem morre Então quando seu boneco morre, você ressuscita com outro, ok? Uma sobrevivência, você joga com o único sobrevivente Quando ele morre, eu jogo acaba Não, vamos jogar com respawn, pelo amor de Deus Frango normal, frango é... não, vamos jogar normal Frangote, não, frangote é demais também, né? Vamos combinar Vamos ver qual é a história E não está em português, não entendi bem Tá, passa a porra Ó, ih, ih, rapaz, ih, rapaz Caralho, 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 caralho Como é que eu corro? O que eu tenho que fazer, Jesus? Fuja dos infectados, tá bom Ai, meu Deus, corre, corre, diabo Tá, eu posso empurrar isso? Cadê minhas armas? Ah, tá, tem que apertar pra segurar ele pra correr Sobe, sobe isso, sobe isso, diabo Sobe, demônio Vai, 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 não, não, sobe, vai, entra aqui Vai, 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 vai Cacete, tudo bem, calma, calma Não tô entendendo nada Nossa, esse gráfico tá meio zoado, hein Vamos lá, calma aí Eu posso explorar alguma coisa? Pô, não tem nada, mas pode ressuscitar e virar um zumbi Pô, mas não tem história, a gente não sabe... O que que é isso? Vamos fazer a barricada Preciso de martelo Calma aí, o Stark faz o que? Nada Tá Bom, vamos sair aqui então, né Puta que pariu Tá, o R usa a lanterna Ó Tá, aí tem pilha Pô, esse cara não tem nada Aí Interessante, hein Assim, de primeira cara aqui parece ter Ser mais do que só, né, nada, né Mas eu vou te falar que não é... Bom, vamos ver, vamos ver se esse jogo Festa merda O que é isso aqui? Fire alarm, emergência Não posso investigar nada, é isso? Tem o relógio aqui quebrado, beleza Pô, moca, essas pessoas aqui não tem nada Vamos lá Jogo de zumbi em primeira pessoa é sempre tenso Não, 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 rapaz, volta Volta que pode ter coisa aqui, peraí Eu tenho pilha, né Tem que lembrar que eu tenho que guardar pilha Ah, tem os infectados ali agora Vou abrir isso aqui, não Fudeu, fudeu, correu Corre, diabo, corre, diabo Corre, 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 corre Dá o pique, dá o pique, dá o pique, dá o pique Dá o pique, merda Dá o pique, dá o pique, dá o pique Abre essa porra Ué Não entendi Tem mais, né Ah, tá É tipo, zona inicial e tal Porra, não vou ter arma? Me dá arma, merda Eu quero lutar, porra Jogo de zumbi que eu não posso lutar É dislike Tá Olha lá Ah, é só um abrigo Olha lá Aqui é minha cama, então Ele tá explicando mais ou menos como é que foi, né Tá Já vai, posso abrir isso aqui? Pô, deixa eu abrir as paradas, cara Porra Eu posso salvar Ué, salvar o jogo? Eu durmo quando eu salvo Mas, porra, preciso salvar não tem autosave? Não tô entendendo 2015, não tem autosave em algum jogo? Tá, mas eu não entendi Cadê esse diário? Kit sobrevença Tá, peguei Ó Tem um mapa Utilizar a chave magnética Aí Então eu tenho que ir ali no banheiro Tá, eu tenho que ativar o gerador Pra iluminar a situação aqui Então eu tenho que ir Dá pra abrir aqui? Tá, eu não tenho chave magnética Pra abrir essa merda Dá pra vir por aqui? Não Eu preciso... Como é que eu vou entrar aqui? Deve estar aqui em cima Não é possível Pô, é sério? Eu já entendi que eu tenho que ir Mas eu preciso de um cartão Bom, temos que procurar então Temos aqui Uma cozinha bem zoada Mas temos algumas coisas Cara, é sério que esse jogo aqui Sai pra Wii U? Primeiro jogo é mó sério e tal Não é super colorido Não é... Os personagens não falam Uhul! Iihihi Ou não falam nada Não é, não Peraí, eu tô no banheiro Ah, tinha outro caminho Olha o gerador aqui Agora melhorou Tá, mas onde é que tá você? Pega o resumo da missão Que missão, rapaz? Pô, queria saber o que aconteceu com o mundo, né? Olha lá A última pessoa que eu tento ajudar Went fora sem o pad E olha como acabou Mas tem outra coisa que você pode usar Aquele padrão é um padrão Um padrão de droga Você vê? Você precisa E o que está dentro? Beleza Encontro sobrevivente inteiro Vou ter que matar ele? Tá Aqui abriu Beleza Tá, eu posso botar O bagulho mais forte Mais fraco Beleza Bom, tá Agora eu vou encontrar outro sobrevivente Pra quê? Se eu não sei bater Bater ninguém ainda Essa merda Vai me dar susto Não vai? Tá lá embaixo Tá, ele tá Olha lá Filha da puta Filha da puta Agora eu tenho uma arma Aqui eu giro E olha lá O cara não bate Meu Deus Por que você não está batendo? Calma aí Meu Deus Ele não está querendo bater Jesus Ah tá Agora eu entendi Nossa Bom Ah Agora eu tenho uma pistola Munição Me dá essa arma aqui Vamos lá Não, peraí Bom, mas eu gostei desse bagulho aqui Será que eu preciso? Mais Não, tem bastante Tem bastante Ah, munição Vou ver a barricada Preciso de martelo E na minha mochila tem martelo? Não Eu tenho tábuas Equipamento Eu só tenho esse diário Missões Olha, maneiro, hein Interessante Interessante Mapo, diário Guia Como é que eu faço pra equipar? Ah, equipa assim Oh, yeah Matar zumbi é bom Não, mas eu vou te falar aqui Como é que eu troco de arma rapidamente Tem como? Tem Só Bota pra baixo Bota pra cima Beleza Tá, agora eu quero um martelo Aê Ah, tem que voltar ao banheiro Tá Vamos então voltar ao banheiro Foi por aqui que eu vim Caralho, a atmosfera é meio bizarra, hein Vou fechar essa merda, ué Vamos lá, área do supermercado Vamos lá, vamos olhar isso aqui Ó Então ele vai me ajudar Tá Tá, vamos lá Beleza, a gente vai ter que sair pra... Nossa, que merda, hein Vamos lá Caraca, que bagulho bizarro, hein Abre aí, filha da puta Ó, é mesmo Caraca, que bagulho bizarro, isso aí Porra, bonzão isso aqui Saquei Munição, gostei Credo, que medo, mal Eu tenho... Jornais Eu tenho mó medo dessas porras Que começassem a se mexer, cara Mais munição Beleza Nada Ok, tem mais... Eu não achei essa merda Que porcaria, hein Isso aqui dá pra empurrar Será que aquilo ali é zumbi? Será que não é? Vamos usar meu scanner aqui Caraca, esse negócio aqui é boladão, hein Merda Toma Toma, filha da puta Saqueia pra pegar Pô, mas a minha lanterna tá acabando a pilha E a pilha regenera como? Ah, a pilha regenera só é deixar desligado Ah, tá Pelo menos isso Tem que ficar procurando Pílio, eu vou te falar que é dislike a B, assim Bom Aqui não tem nada? Vamos... Calma aí Tem nada o que, rapaz? Tem aqui Pô, esse negócio aqui é boladão, hein Coisa aqui? Coisa aqui? Saqueei Pô, tem nada? Tem coisas aqui Ahá Sim, agora eu posso abrir outras coisas Bom Pode usar E o rato ali, né? Bom Eu não sou bobo em nada Eu vou usar meu negócio aqui O que é que tem aqui? Nada Mas eu sei lá, hein Caraca, que bagulho doido, hein Cara, eu não curto tomar susto, moro? Quer ver um zumbi? Cai dentro Agora não fica me dando susto Isso aí E agora? Ah Isso é um loading Tá, e cadê meu mapa? John B. predizou a plaga E o grande fogo de Londres que o parou E ele viu a plaga, víctimas Em sua vida Ele tentou encontrar uma cura A panaceia Mas é um mito Você pode ver bem como qualquer Não há cura para isso Tem uma pegada de... Use o seu pad para escalar essa porta E eu vou abrir para você Eu vou abrir para você Eu coloquei o lugar para a sua segurança Vamos lá Ok, você está livre de vir e ir agora Temos sempre que observar, hein Que parada é essa aqui sinistro? Mano, não tem mais mapa? Cadê meu mapa? Ai meu Deus, foi o mundo aberto agora Mercados de Brick Lane Que caixa é essa é isso aqui? Que caixa é isso aqui? Só estou escutando a gritaria Pô, esses bichos nunca tem nada Essas malas também... Caso eu estou escutando os gritos do zumbi Socorro... Mas o que ele está pedindo? Ah Pula Caramba, cara Ah Ah, eu acho que é aquilo ali, né? Agora sim Tem zumbi ali O que tem aqui em cima? Opa, pegar Ah, que nem do enlite Achei uma casa aqui Roupas Pô, o que? Essa casa não tem nada? Sério não? Celularzinho? Não? Nada? Pô, acredito que eu tinha achado algum secret Porra nenhuma Bom Galera, eu não joguei esse jogo na época que saiu para o Yu Porque eu não comprei o Yu na época que saiu Então eu nem Cogetei pegar isso não Cara, eu acho que vou matar esse camarada aqui Toma Pô, esse zumbi nunca tem nada, moco Vamo lá Fecha aí, fecha aí Caso venha algum zumbi, né? Sei lá, né? Fecha aí Ah, bata de leve Pô, bata de leve não Não, porra, tem que apertar que nem maluco Não entendi Beleza, esse é o atalho Opa, tem kit Mata Matei, mata Caramba Que isso Ai, mata Caralho Vazio Bom Qual é a missão que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o atalho? Não O atalho é pra voltar pra casa Vamos subir Galera, tem uma pegada meio da Inlight Só que um pouco mais É... De terror, né? Zumbi ledo pra cacete Acho que eu nem preciso ficar matando eles, sinceramente Deixa eles aí Vamos esquecer já já Eu não sou tão bom quanto... Ai, caralho Puta merda Abre Caralho, que merda, hein Caraca, que merda, hein Caraca, que merda Que loucura Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Realmente interessante Não muito... Assim... É... Sei lá, a história é meio fraca, né A gente não vê muita... É... Não explica muita coisa Mas... É interessante a jogabilidade O que eu dei em Inlight parece ser melhor do que esse jogo em todos os aspectos, assim Sinceramente Eu vou combinar um jogo velho, dois anos Tá 40 reais, tá barato Mas eu achei bem interessante E um pouco impressionante Pra pensar que isso é um jogo de... Ó o zumbi Eu vou dar tiro nele dessa vez Não Pra lembrar que isso aqui é um jogo de... Cadê minha pistola, porra? Lembrar que isso aqui é um jogo de... Nossa, estou na cabeça dele Pô, deu tiro na cabeça e não matei Que loucura, hein Por um jogo de Wii U Mas não, um jogo, assim Pesado, com sangue e tal Tipo... E era exclusivo pra Wii U, né Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clique no gostei Edição no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!